Ó, galera, é o seguinte, gente, você tá assistindo o começo do vídeo, mas esse aqui é o final do vídeo. Só pra avisar, meu, assiste esse vídeo inteiro. Sério. Por favor. Sério. Muito bom, tá muito bom. Mano, sério. Muito bom. A gente tá gravando esse vídeo, exato, 11h30 aqui, meia-noite e meia lá no Ovo, e a gente passou um cagaço aqui agora. Então assiste, já deixa o like, bom vídeo pra vocês, e é nóis, mano. Olá, pessoal, galera, beleza? Isso aqui quem fala é o Ovo, e o vídeo pra vocês, e dessa vez, então, aqui, quando é fora, chega a entrar cola, a força é nóis, é, vamos aqui já começar fazendo o quê, ó? Uhul! É isso aí, guri! Vamos arregaçar, gurizão! Tá bom, né? Rapaz, tô com medo aqui, Ramon. Esse aqui tava dentro da minha casa, até. Eu olhei até pra trás aqui, que susto, amiga. Ó, coloquei um trancado aí. Liga, calma, louca. Sua louca, ai louca, sua louca, louca. Aí os caras acham assim, falam, nossa, o Força deve ter um estúdio, não, os vizinhos todos escutaram. Vem comer, cara, tô fazendo a janta aqui, faz favor, eu não gosto de pôr a mesa e não tá todo mundo aqui. Os vizinhos todos escutaram. Com certeza, né? Nossa, se eu grito assim, é capaz de vir alguém tirando aqui já, então eu não vou fazer isso não. Ih, caralho. Porém, gostaria. Ai, minha pena, vem cá, peninha, não vai embora não. Vamos comer aqui, Over? Já tá na hora de se alimentar, bicho. Tava pegando a pena. Opa, Over, bom? Então, cara, tava comentando pro Over, galera, que mais ou menos por aqui assim, ó. É, Over, você olha no mapa ali, meio que tem uma bolinha mesmo pra esse rumo aqui, ó. Deixa eu ver. A âncora tá ali atrás, tem uma bolinha meio que desformada por aqui, nesse rumo, ó. É pra marcar um bagulho, uma caverna aqui, ó. Tá arriscado, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Não, pra cá. Não, não, não. Se a âncora tá pra trás... Tá aqui, tá aqui, nesse rumo aqui que eu tô indo. Mas vocês vão aí, vocês não vão olhar o container ali? Não, só vamos ver aqui. A gente vai, calma aí, só vamos marcar o negócio, cara. Eu tô achando que é uma caverna. Marcar a caverna é o meu objetivo. É porque perto dela, Over, tem um negócio de colocar dinamite. Então, acho que vai ser na hora que a gente vai... Entendi. Vou pra cá, Fiota. Aqui, ó. Vem, só vem pra cá. Tranquilo aqui. Você é o bola do pânico agora? Exatamente. Bom. Que velho. Mano. Poxa vida. Aqui, ó. Também não sei. Eu vou marcar, rapaz. Oi, servo. Queria tanto te pegar. Aqui, ó. Bom. Pronto. Botei verde. Bate em mim, não, Fi. Senão, ó. Pera aí. Estoura uma pancada que você vai ver onde vai ser quadrado, Fi. Nossa, tem vários viados aqui, cara. Sim, mano. Tô, boiola. Eu tenho alguma coisa pra poder explodir aqui, não é mesmo? Tá, tem uma caverna aqui um pouquinho mais pra frente. Bora ali? Acertar um bambi? Acertar um bambi? Pera aí, eu atrai do bambi. É meu, não rouba não. Sai fora. Estou indo pro canto errado, seu desgraçado. Tô roubando, tô precisando de pele aqui, pô. O que que tem aí? Eu quero ir na neve. Eu acho que eu saí da entrada da caverna mesmo. Meu Deus, tô no escuro total. É, mano, só refrigerante pra voltar essa estamina, porque, pelo amor de Deus, véi. Tô com um pouco de medo, só. Um pouco assim. O defeito desse jogo é essa estamina. Se o cara ver um bicho, fi, na vida real, se eu ver um bicho desse aí, não tem estamina pra me segurar, não, fi. Eu corro até dar infarto. Alguém me ajuda a achar essa porcaria que, realmente, eu não tô vendo nada. Tô pegando o servo aqui, cara. Fique de boa. Você vai falar comigo assim, fiota? Você tá louco? Ah, então. Deu grito. Tá aparecendo vários aqui, mano. Essa caverna não parece nada convidativa. Ai, caraca. Cadê o bicho? Parece que a gente já secava essa caverna aqui. Quebra essas porcarias e sai vazado. Cara, bota a marcação aqui e já vaza. Eu marquei errado. Vai sim mesmo. Beleza, peguei três servinhas, show. Cadê tu? Estamos aqui. Estamos marcando a porcaria da caverna. Passou um bicho rasgado ali na luz, fi. Vai, vai, tô chegando. Tô com medo, fi. Vou dar uma olhada aqui, preciso fazer. Preciso combinar essa bateria aqui. Eita, quebrou aí? O que aconteceu? É pipoco de moto. O que peidou, né? Aqui tem uma porcaria dos caras. Deixar a moto sem o... Eita. A gente faz isso aqui e o cara perde a moto. Aqui? Aqui tem... Não, fi. O cara faz isso e ele perde a moto. Não, aqui se a polícia pegar, eles... Eles levam a moto detida. O que é isso aqui? O que? Que eu marquei? Não, aqui, ó. A marcação é ok. Isso aqui na frente. Aí eu não tô vendo nada. Não tem nada pra vocês? Não tem nada pra mim, não. Não, pra mim tem uma... Um V aqui de... De graveto com uma cordinha no meio verde e uns dentes, parece. Uns dedos pendurados. Sei lá, macumba também. Eu acho que não pode ficar parado ou não. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí. Sai daí. Saiu alguma coisa? Não. Calma em casa, dá um pé aqui, ó. Vou até pegar. A maconha é o bicho, hein, fi. É maconha. Vocês vão entrar aí. Não, né? Vai levar alguém. Meu Deus, vocês não tão vendo esse tanto de totem aqui, não, também? Já quebramos. Ah, então por isso. Você não carregou esse pá. O Rush não carregou os bagulho que a gente quebrou. É, impressionante. Aí é bom mesmo, né? Aí você tá de sacanagem. Eu ia falar que essa pedra aqui era uma caverna, velho. Uma barraca. Ô, um guaxinim! Ah, errei o guaxinim! Pegue o guaxinim! Pegue o guaxinim! Pegue o guaxinim! Agarra o guaxinim, soltaram o guaxinim. Nossa. Meu Deus. Pegue o guaxinim. Faz o guaxinim com os caras no céu. Olha a boca dele. Ali, ó. Eu quero matar o guaxinim. Mata o guaxinim, sai aquilo. Vai, aquilo. Cadê o guaxinim? Cansei. Legal que a bateria da lanterna acaba, né? Mas o gás do isqueiro é infinito. Ladies. Come on, come on. Só pega carne, não tem pele de guaxinim. Ah, eu queria um chapéu, velho. Toma. Peguei a cabeça dele. Dá pra colocar lá na lareira. É mais bonito. Ah, mas é me mancada botar a cabeça de guaxinim no negócio de guaxinim, né? Agarra o guaxinim. É, ladrão, né, velho. Nossa, você soltou a cabeça. Tá a hora, ó. Vou levar, mano. Tô mal, isso aí é maligno, piscar é louco. Eu acho que a gente passou do container. Ei, tem uma luz pra mim. Não, não, passamos não. Passamos não. Tô indo pra ele agora, certinho. Tô acabando com o meu refrigerante. Não, já vou lá naquela fogueira nossa na praia de novo pra cozinhar, já. Tô indo da peça. Tô correndo, não. Agora tô correndo, né, velho. Agora tô confuso. Agora me confundi. Eu tô chegando já. Aquela caveira não, ah. Eu esqueci o que eu ia falar agora. Morena, você... Cheira a sal. Ô, fogo, que dá de ver você de novo, cara. Ô, tem comida aqui. Queimada. Ah, mas tem um gostinho bom no final. Final de boca é resistível. Peixinho. Colocaram alguma coisa aí? Eu botei fogo mesmo. Colocou um coelho. Eu botei fogo mesmo. Alguém vai comer alguma coisa? De boa. Essa fera aí, viu? Olha que filha da mãe, velho. O quê? O quê que foi? Pô, parecia um arremesso de beisebol, desgraçado. Mas nem acertou, pô. É, mas quase. Quase. Eita, ele deu coceira. Ih, agressivo. Agressivo, agressivo. Vamos no container lá. Antes que comece a encher de beisebol. Deixa eu comer minha carne aqui, cara. Ó, ó. Olha lá, gurinha. Tem uma carne ali. Vocês vão deixar queimar mesmo? Vou deixar. Balando. Olha isso aqui. Vou dar a pedra. Pá. Aqui não, filho. Toma. Pronto, tem outra barca aqui. Tem corda, velho. Que louco. Nossa. É a empolgação que ele tem que ter limitado o over. Caramba, uma pedra no chão, velho. A empolgação dele merece até um like agora. Se você não deixou, já deixa aquele like aí só pela empolgação, tá ligado? Por favor, deixe mais se quiser, velho. Opa. Opa, vários containers cheios de quê? De nada. Ó, tem uma caixa do Sedex. E o quê que é isso? Placa de... Captura. Nossa. Não é placa, não. É pra mim, pelo menos. É placa, pô. Placa. Mas são placas. Opa, tem documento aqui. Opa, tem vidro, né? Saara. Terapêutics. Tá aqui fogo no bagulho. Placa aqui. E esse vidro aqui, over? Dá pra colocar lá no barraco, velho. Olha lá, meu. Tá classificado. Documento. Que documento é esse? Era bom se tivesse como levar, né? É, bota na... Bota nas costas aqui. Não, não é uma lista da Saara Terapêutics. É, lista de remédio. Eita, susto, cara. Essa tartaruca descrescenta. É, deixa eu tirar a sábio das tretas, já. Deixa ele ficar... Tem nada aqui. Pulei por cima, é gol. Pô, não tá entendendo a água, não. Tá coçando minha cabecinha. Nesse container não tem nada. A não ser que você pegue uma pá e tire aquela areia ali. Pode ser que ache alguma coisa. Mas lá de fora tem duas cachinhas. Tem moeda, besta. Tem moeda lá? Porra nenhuma. Tem duas moedas. Ah, tem moeda aqui, ó. Tem moeda aqui onde eu tô aqui. Aí aqui tem mais outra. E aqui tem mais outra. Na verdade tem uma placa de computador ali. É. Vambora. Vamo. Para a desgraça. Pô, vocês estão... Estão chato, hein? Caralho. Os bato em vocês, vocês ficam reclamando. Fala lá, as coisas não é assim. Tem mais coisas pra cá? Vamos vendo, vamos vendo. Vamos explorar, velho. Vamos explorar, velho. Porra, fizeram um luau aqui, nem chamaram a gente, velho. É mesmo, tá chapado de álcool aqui. Ó o totem, o dragão só vai passando. Eu tô pegando as garrafas aqui, só ficar chatozando. Tem outro negócio de escalar. Vamos escalando esses trem. Vai que tem algum documento boiando em cima. É, não sei que nem como escalar, velho. Acabei de achar uma placa de vídeo aqui. Não tem como escalar. Mas essa aí é NVIDIA? Ah, essa aqui é NVIDIA. Ô, desgraça. Para. Ô, desgraça. Eu não vi a pedrinha que você mandou aqui, né? Seu vagabundo. Ai, tomei dano. Meu amigo, não pulei na água. Não pulei lá de cima, não, hein? Tomei um dano que, rapaz, eu tô usando remédio. Podia ter um binóculo, né? Nesse jogo. Vai ser tão legal. Ai, não tomei. Chufa. Vamos ver aqui nosso mapa. Rapaz, você esqueceu que aqui é Mata Atlântica, velho? É Mato Grosso, velho. Esqueci que você já viu no Rio, filho. A gente tá longe de casa, hein? Algum problema? Ah, vai ligar pro Uber. Vai chamar pra mamãe. Há mais de uma semana. Mano, essa vai. Só pra ressaltar que eu não gosto do Uber, tá? É só trabalho. Famílias e migas distantes. Eu quero muito deixar ressaltado isso. Do meu amor. Não gosto mesmo. Fui uma aldeia ali, ó. Mas é... Ô, é o dedo Rasta ali, filho. Rasta Farah, senhor dos senhores, reis dos reis de todos os reis. É o criador da tribo de Judá. Ah, só virei agora regueiro. O famoso fumabag, né? Será que tem algum corpo aqui? Opa, escutei gemidos. Acabou a pilha. Ai, acabou a pilha. Meu Deus. Já manda o SMS lá. Pô, dá pra dormir aqui. Quer dormir? Quer dormir? Tem um cara atrás de mim. Tem um? Tem três. Tem um não. Tem um povoado inteiro do Rasta mesmo. Vai fora, arrombado. Cheguei. Cheguei chegando. Deu o ritmo aí, dá pra boca. Então. Se tem barraca aqui, vamos dormir. Já vamos queimar esses corpos. Yeah. Bota fogo na fogueira. E tirei a cabeça do bicho, hein, velho. Isso aqui não dá pra colocar fogo. Vou fazer uma aqui pra nós, então. Pode ser uma pequena ou uma média? Pode ser pequena. Fazer essa aqui, ó. Fazer no fogo, o bagulho é louco. Fazer no fogo, o bagulho é louco. Boa frase. Boa, garoto. Caralho, vamos lá atacar aqueles babacas. Aí os cara vem aqui e vira churrasco da gente. Qual é a opção que eles tomam da vida deles? Bora dormir. Aí dá tempo já de queimar. Vai amanhecer só o osso. Tem um bicho pra cima atrás. Com a luzona. Vamos dormir logo. Vamos dormir logo agora, bicho. Vamos embora, fiote. Vamos, fiote. Oito e sete. Não vem, meu. Vai que acaba a energia. É que os caras ainda não morreram, bicho. Pau, ver, se diga. Esse corpo aqui sem cabeça, velho. Mano, como tem barraca aqui, hein? Tiro no chão aqui pra caramba, vocês não perceberam nem. Opa, tem um bagulho de explodir aqui, Over. Mentira, é corda. É corda de explodir. Ele ficou perdido na cabeça da caveira ali. Ele ficou perdidinho ali na caveira, velho. Eu só vi a caveirinha subindo e descendo. Alguém pôs uma carne ali pra nós, né? Obrigado. Opa! Acabei de achar mais um aqui, ó. Para imitar o bola, calma aí. Acabei de achar mais uma caverna. Eita. Olha aí. Acabei de marcar aí. Bacana. Tem querer, né? Mas tudo bem. Tem querer o caralho, filho. Para com essas merda, mano. Eu já falei pro Draquinho que isso vai dar merda. Olha o tanto de panela aqui, velho. Só porque... Vai dar merda o que, rapaz? Quer bifa na boca? É. Pô, tem televisão aqui, velho. Felicidade tua, né? Felicidade. Ah, cara. Eu conheci a televisão agora. Por isso que eu tenho um monte de filho. Tem uma coisa ali, ó. Do longe do longe, né? O que é aquilo ali? É casa deles também? Formato diferente? Olha o maluco correndo ali, já. Meu amigo tá usando em boot, né? Não é formato diferente aquilo ali? O que é aquilo ali? Sei lá. Tem uns trecos diferentes na água, né? Tem que tomar cuidado que a gente tá indo pra neve, né? Não, mas deve tá longe. Eu tenho bota, tô cheio de roupa de cordeiro. Qual é o tataruga diferente, Over? Aonde? Aqui. Olha o vagabundo que se escondeu. Essa do mal. Eita, o jacaré aqui, velho. Eita, o jacaré é do nada. Toma! Quase tomou uma morde... Ele me mordeu! Toma! Vai comemorar a desgraça dos outros, papaca. Ó, tem um vindo aqui na maciota atrás da gente, ó. É a mãe dele. Pô, e esse parece ser maior. Ih, correu! Correu! Errou! Não é mesmo? Dário, Dário. Toma, toma. Safado. Morre! Caca, não morre, velho! Nossa, Naruto! Todo mundo cortou junto. A tataruga ali, pega ela. Obviou, toma. A área nela também. Ela só vem, só carne. Cara, e tem outra aqui, ó. Ela vem carne ou só vem? Ela vem carne. Vou arregaçar na armadura aqui. Ah, é dois danos que tem que dar nela, Draco. E agora? Tem jacaré aqui, a gente não pode ficar de boa aqui, né? Porque o Overview, esses bagulhos aqui... Falou que era diferente. Eu falei? É, esse aqui não era? Não era diferente isso aí? Tem uma caverna aqui na frente. Vou ter uma caverna. A gente fez uma linha em cima, as barracas ali, ó. É tipo umas barracas altas, acho que por causa do jacaré, será? É. Ai! Filha da puta, na minha frente! Desculpa, Lavrão. Eu não consigo. Eu tô meio bom susto, velho. Que desgraça. Ele veio pra cima de mim com tudo, mano. Tem dois. Olha ele aqui, cara. Olha ele... Orra! Só faltava ele subir na pedra. Olha ele entrando na água. Toma aí, toma aí. Já marquei mais uma entrada de caverna. Nossa, acabou, coitado. Estão todos discutindo com o jacaré. Olha a tripa dele aí. Tá discutindo com o jacaré. Eu vou até usar outro refrigerante aqui. É papo de jacaré, velho. Ah, foge não, otário. Vou andar em diago... Meu Deus, tem um bicho gigantesco ali, velho. Tem. Olha ele, velho. Na moral. Ei, teu gordão over. É você, cara. E não é um, não. São três, velho. Mano, onde a gente tá, velho? Olha esse aqui que é diferente o bagulho, mano. Nossa. Eu falei, caramba. É isso que eu falei que é diferente? Pera, pera, pera. Ô, os gordões estão atacando os caras, se liga. Eles se atacam. Tá. Deixa eu colocar uma meladinha aqui na minha bomba. Viu, hein? Eu tô com medo, velho. Olha esse gordão, velho. Ele tá travado, meu Deus. Eu entrei aqui e tô nem aí, velho. Fica aí, se pera, né? A gente é conhecido por batalhar. Olha o bicho vindo aqui. Olha o bicho vindo. Olha que filha da mãe. Vem bater. Tá achando que é o personagem do Naruto? Desgraçado, para. Ô, sabe o que é isso aqui, velho? Toma. Mano, tem que batalhar com aqueles bichos ali, velho. E aí? Pera aí, tô fazendo armadura, mano, pra não morrer. Olha, o Rafa é sniper da bomba, né? Não fui, não? Nossa, eu fui. Grudou nas costas. Os caras estão tretando, velho. E eu aqui, caro aqui. Ah, eu errei essa bomba. Não morre, velho. Acho que é porque a gente tá muito longe. Tocando no meu telefone. Pegou no pé ali, velho. Não morre. Tem muito bicho aí, velho. Pegou? Ó, agora deu. Agora pegou. Acabou, mas acabou, meu. Olha o top agora, velho. Ai! Velha! Mano, mano! Eu não consigo sair daqui. Eita! Olha isso, velho. Não tinha isso aí antes, não, velho. Eu vou entrar dentro da casa aqui, caguei pra ele, velho. Cara, o bichinho é bravo demais, velho. Mano, eu tô tacando, tô tacando molotov, velho. Morreu? Morreu nada, não. Eita! Toma! Aqui é um molotov muito ruim. Ele bugou ali, não bugou? Toma! Que delícia, velho. Vou botar na minha cara. É, mas tem outro lá na outra ponta, não tem? Olha lá o outro correndo lá. Lá do outro lado. Olha, derrubou a árvore, velho. Olha lá. Ele derrubou a árvore? Ele derrubou a árvore. Olha lá a outra. Eita, tá tudo vindo aqui. Tá tudo vindo aqui. Não, eles foram no bicho ali. Eles tão tretando entre si, cara. Caraca, eu apanhei muito, velho. Tem o primeiro relógio pra me doar, velho? Não. Tenho, velho. Eu tenho um, na verdade. Não, então faz um momento. Caraca, eu tomo até um remédio aqui, velho. Ô, tem um monte de mala aqui embaixo. Eu vou ver se você acha o relógio. Tá aqui o bagulho sentado de você acender. Ok, agora sim. Ah, cara, tem um monte de mala, mas tá bugada, velho. O cara não pega fogo, não, bicho? Tá bugado, né? Maldito seja. Ah, a gente achou o parque dos dinossauros ali, né? É, mano. Não queria dizer não, velho. Mas essa é a parte mais... Começa a ser a mais difícil. Cara, nesses lagos, nesses negócios aqui, deve ter muita coisa, mano. Escondido. Tem que pegar logo o equipamento de mergulho. É. Eles tão vindo pra cá, eu acho, velho. Não, fala mais uma árvore. Ô, por que que tem essa... Tipo assim, essa rampa ali, tá ligado? Pra cá, o que que joga pra cá? Meio que escorrega, sei lá, velho. Mas parece que eles estavam presos ali pra ser soltos, sabe? Não consigo subir, essa porta ali. Nossa senhora, velho. Como que a desgraça ali subiu? Subiu e f*** isso. Mano, vamos passar pra cá. Olha o f*** dizendo. Mano, a gente não foge de batalha não, querido. A gente é lutador, mano. Pô, tem um mega dum lago aqui. Um mega. Um laguinho. Mano, tem um cara cortado no meio, viado. Não dá pra identificar ele, não? Eita, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, corre. Meu Deus. Vai, vai. Meu Deus. Mano, ele parou? Ó, tem um porco aqui, um javali, ó. Ó o porco, ó o porco. É novo, hein? Não, é porque a gente tá perto da neve. Na neve tem um porco. Parece que ele só dá carne. Mano, eu sei. Ele atacou você, você viu? Ele atacou eu? Ele ataca, porco. Só carne, só carne. É, ele só dá carne. E a cabeça, né? Ó, Over. Aquele bicho tá seguindo esse filho da mãe aí, ó. Toma. Ô, desgraça. Sai. Toma na sua cara. Ô, que foda da fruta. Toma, no peito. O peito tá muito ferrado. Morreu? Mano, daram o colar de CD dele, né? Tá melhor que tá tentando mais que muito. A neve ali. Quando a gente vai ali, já começa a ficar com frio? É. Começa. Porque a gente não tem todo o equipamento. Equipamento do quê? Não foi no meio ainda, né? Na verdade, é a pele de... Cordeiro? É. Aquele laranjado que vai subindo, tá ligado? Ele dá proteção pra nós. Eu tô de boa. Lá, dá. Peguei. Vocês estão perdendo vida? Vocês nem vieram aqui. Tão não. Pô, tem umas paradas diferentes aqui, velho. Olha, comi um cogumelo que cresceu. Minha vida subiu. Que louco isso aqui, cara. É muito bonito aqui. É, over. Over. Olha lá na barrinha azul descendo o azul lá. Não desce. O meu não desce. Tá descendo a minha. O que é isso aqui, ó? Olha quando a minha câmera abuga. Os caras sobem na árvore? E aqui aparenta que tem uns trecos mó altos aqui, velho. Ó, se você ver que tá descendo, procura um cogumelo amarelo no chão e come. Direto aparecem uns no chão aí, você come. A parada sobe todinha. Mano, que louco aqui a neve, hein, cara. Mas a botinha deu uma boa pra nós, hein? Deu, deu. Sabe o que falta aqui? A outra botinha pra gente andar rápido. Eu tô no meio do bagulho que tá começando a congelar. Mas tem como usar as duas? Tem, tem. Acho que tem. Ah, eu ia pegar o cervo ali, mas não rolou. Eu não lembro como que eu fiz essa botinha, velho. Vocês estão bem aí de vida? Tô congelando. Eu tô de boa, cara. Eu não tenho os bagulho, cara. Já falei mil vezes. Você não tem nem pedra de coelho, hein? Tenho. Mas não é bacana o negócio, não. Nossa, eu tô muito de boa, na verdade. Criei, ô, velho. Criei. Criou? O que que é? É madeira, corda e... Vai, coloca, coloca, coloca dois sticks e ele já vai aparecer a receita ali. Na receita não, né? É, tipo, mais ou menos os passo a passo. É, agora eu comecei a congelar, velho. Onde eu tô aqui? Ah, também fiz. Cadê você, Dracola? Nossa, eu tô muito de boa. Eu tô muito equipadinho. Não, a minha tela tá de boa e tal, mas não tá sugando vida. Eu tô tranquilo aqui fazendo um alimento. Eu queria saber onde você tá. Só descer uma montanha, tem uma montanhinha aí. Tô caçando. Caramba, por que que não aparece o nome do Dracola, velho? Tô vendo vocês. Ah, achei, achei, achei. Tô vendo. Tô fazendo uma carne aqui pra mim e tal, tô com foco mesmo. É pra uma fogueira que não morre. Tô quer achar o... Aqui onde eu tô, é o único ponto no meio desse troço todo aí de gelo que não tem... Fala nascente aqui. Lindo de água relaxante, ó. Da hora, mano. Dracola. Oi. Cadê tu? Ah, você tá mó longe. Pra trás, pra trás. Tô longe de porcaria nenhum, viu você andando agora? E pra trás, do Lú? E daqui, pô. Pra trás, do Lú? E age, fi. Não, tô indo, eu sei. Pô, tem um laguinho aqui, mó da hora. Você tá precisando de coelho? Não sei. Como que eu vou passar a bota do cara, acho? Nossa, tem um laguinho aqui. Aqui esquenta? Que viagem, né? Pô, na moral, aqui tem caverna, não tem não? Deve ter. Tem uma caverna ali pra baixo, mas não sei se eu marquei já. Acho que eu já marquei ela, já que é amarelo. E de negócio, acho que eu não faço mais nada. Não tem mais nada de... Não se molha, hein? Se molhar e ir na neve deve ser... Olha uma gengila louca aqui. Hum? Não, se molhar e ir na neve deve ser meio tenso. Olha o Dracola falando se eu quero ver o meu louco. Quer, Dracola, pegar roupa? Tá aqui minha espada fora. Nossa, eu vou te ajudar de... Uh, brotou uma na minha frente aqui. Aqui, Dracola. É, vai ter que pegar bastante coelho lá pro Dracola, pra todo mundo. Aqui onde eu tô. Pra gente poder explorar a neve, cara. Porque a neve tem muita coisa. Olha aqui, Bover, pra cá, ó. Vai, aí que eu vou pegar outro aqui pra você. Olha aqui, assim, ó. Ora, velho. Tá esquentando mesmo, Dracola? A pele do negócio? Outro aqui, Dracola. A de Sergo não serve pra fazer isso, sério? Não, é só vestir. Clica nela que ela veste. Cadê? Só clica nela com o botão. Não precisa ir. Aqui, ó. Eu devia. Vai ter que fazer a botinha mesmo, que o lance é a botinha. A Dracola não tiver, porque o contato direto... Se tiver pedra de coelho aí, é nóis. Eu tenho uma. Eu tenho mais uma. Eu não tenho. Seu, ó, do Over tem mais uma. Fechou. Vamos ver. Essas são duas cordas, né? Duas cordas, duas pernas de coelho, eu acho. Mas coelho eu pego fácil. Pega aí. Deixa eu achar coelho aqui, né? Pega fácil. Eita, caralho. Tá faltando. Tá faltando o que, caralho? Oxi. Tenta colocar a corda. Coloquei. Tem duas cordas, duas pernas de coelho. Tá faltando. É, então... Pano. Botei também. Aí, como voltou pra trás. Eu acho que é... Falta mais uma perna de coelho, então. Acho que... Não é quatro perna de coelho, é três. É três, esqueceu carrega. Temos uma xixi lá. Temos três, não. Arna, que horrores. Será que acha algum bicho bizarro da neve? Ó, vamos por aqui, ó. Vamos por aqui, pra ir rumo pra nossa casa. Vixe, vocês estão mó longe de vocês viajando. Bora, bora, bora. Vou indo pra aí. Dá pra subir nessa montanha mesmo ou não? Não do jeito que vocês esperam que suba. Tá lá em cima, né? É. Eu acho que é um jeito um pouco mais estranho. Mas dá pra subir? Vai dar. Aham, dá. Então tem muita coisa ainda nessa série, galera. Relaxa. Olha a cabeça de porco ainda aqui, mano. Dá pra pegar até a cabeça do porquinho, ó. Da hora. Tem muita coisa. De nada a gente veio parar aqui, né, velho? Esse lance de explorar. É porque a gente resolveu dar a volta, né? Meu, mas foi sinistro. Esse episódio foi muito bom, cara. Pô, tem uma caverna aí. Não tem uma caverna lá do... Da meio... Da... Nossa, eu acho que é... Se tiver o azul descendo, é só tomar energético, né? Pô, nós passou por uma caverna, né, Dracola? Ah, não, nós é... Eu marquei. Marquei a maioria. Tem uma que os caras estavam protegendo que eu não marquei, não. Marcar, marcar no mapa... Onde a gente tá? Que eu não tô nem vendo, velho. Nossa, a gente tá na ponteira do mapa, né? Fala, bicho. Essa caverna ali não é na neve, não? Aquela ali atrás? Não, eu marquei já. É aquela bandeira amarela. Ué, eu tô saindo da neve aqui já, graças. Dracola. Oi. A gente vai ter que explorar o meio do mapa que tá limpo ainda. É, aham. Temos que ir pra lá. Acho melhor a gente já descer aqui agora. Ir pro meio ali. Não, mas a gente... Na verdade, eu acho que a gente tinha que arrumar um lugar pra acampar, porque esse vídeo já está ficando um pouco longo demais. Tá, tá. Tem mesmo, galera. A gente pode chegar ali já só e acampar ali mesmo. A gente já tá explorando... Que delícia. Quer fazer uma casa na árvore por aqui? Hum, tô sozinho. Tomei no cu. Tô contigo, tô contigo. Tô chegando aqui. Tô chegando. Qualquer coisa, eu tomo um refri. É só um, é só um. Um refri já é só pra garantir, tá? Cara, muito legal a neve, hein, galera. O que vocês acharam? Comenta aí embaixo. Muito legal. Muito... Parece que você fica tenso, tá ligado? Porque pode aparecer alguma coisa, não sei. E eu tô... Toda vez que eu começo a gravar, eu vou caindo na cadeira. Deu pra fazer? Deu. Coloca pano e álcool. Louco. Quantas? Nossa, faz várias. Faz cinco, né? Vou fazer alguma coisa aqui perto desse local aqui. E como faz pra equipar? Eu vou testar agora. Como faz pra usar ela? Vou criar a casa da árvore aqui. Eu quero usar ela. R. Coloca R, equipar ela e pede pra apertar L. Vou fazer uma trilha. Olha aqui, over. Over. Olha que delícia, mano. Não consigo. R vai equipar ela. Olha pra baixo que vai equipar ela. Tem que descer aí. Ah, tem que olhar pra baixo. Tá. Ah, já vou meter fogo nele, fi. Ih, saiu correndo. Vamos me ajudar a fazer a casa na árvore ali? Como é que é? Vamos. Ah, tem um bicho ali. Meu amigo, na direita. Direita, over. Direita. A gente vai ter que tentar matar, então. Isso aí é mais de boa. Isso aí é mais de boa na bombinha. É. Fica tranquilo. Vou dar uma flechada nele de fogo. Bora? Porque eu não... Não tem nem... Cuidado aí. Bom, se ele não vinha... O problema é que se ele vir pra cá, ele pode derrubar a casa que a gente vai fazer. Ah, o jacaré é filha da fruta! Ah, meu amigo. O cara tá vindo na fúria, fi. Porra, ele saiu de você e veio pra mim, cara. É um babaca, né? Ai, ai. Ele quase virou. É, meia à toa jogar a flecha incendiária nele. Dá-lhe nele, dá-lhe nele, porra. Pode porque ele... Puto. E o bicho lá? Aquele bicho, ele tá vigiando, sabe? É, não sei, cara. Ô, rapidão, rapidão. O que é aquilo ali em cima do morro ali? É, planta? Pouquinho alto, cara. É planta. Hum. Ele tá indo embora, aquele bicho ali, parece, hein? Ô, tem outro jacaré aqui. Você saiu e brotou do mesmo lugar, Dracola. Cara, tem jacaré pra caramba aqui, velho. Pode pegar, tem que pensar como um jacaré com uma proteção também. Não, e o jacaré andando com o lagartinho, que barato. Ó, madeirão, velho. Dois com a raiva, né? Ô, tem um coelho aqui, ó. Tá tão errado. Ah! Meu, mas eu jurei que esse vagabundo ia correr atrás de mim. Eu já até nem entrei em desespero aqui. Eu percebi um. Tá quietão ele ali. Ah, não vai pra cima do jacaré, né, coelho? Caramba. Quantos madeiros pra acabar essa casa? Vixe. Eu cortei bastante aqui. Ih, ih, ih! Corre! Corre, viado! Corre! Porque o bicho veio atrás. O bicho veio atrás, né? Olha lá o tamanho dele. Cadê o coelho, velho? Vem, ô, vem, vem, vem. Não, eu tava atrás do coelho, mano. O coelho sumiu. É, agora sabemos por que que o cara só ficou olhando, né? Por quê? Ah, acertei, velho! Eu sou muito sniper, mano. Olha lá, velho! Agora ele vai vir na fúria do pai-bola. O gordão se acertou? Não, o aranha. Ele acertou o Peter Pai-bola. Mano, eu acho que a gente tinha que matar primeiro esse jacaré aqui, velho. De novo, guri. Até o passarinho sentou na minha mão, velho. Cadê ele? Jacaré aí no chão, viado. Cuidado aí. Foi no over, foi no over, jacaré. Virou. Fez a curva. Tá passando direto. Olha o gol. Eu não tô vendo o bicho, o aranha. Tá ali. Tá, eu vou terminar essa casa aqui. Que bicho é esse gritando? É ele, velho! Será que a gente consegue bugar se a gente dormir, fizer terminar a casa logo e dormir? Peguei. É muito armadilho pra essa casa, hein? Nossa, ele fica doidão pegando fogo. Vai de cara da casa, senão ele vai estremar. É, sai daqui, sai daqui. Vem pra cá. Ou pro outro lado oposto. Ah lá, ele já destruiu um, ó. Mano, a gente tem que fazer isso a casa logo, velho. Vocês estão... Vamos matar esse cara logo, velho. Morreu, 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 morreu. Morreu, vamos embora. Bota pouca madeira, eu acho. Vou pegar minha flecha aqui, mano. Nossa, que bicho feio, velho. Não tô chegando nada. Cara, não tô chegando nada, velho. Tomei um susto com ele, velho. Ele chegou perto, né? Ele chegou perto, né? Quando ele chegou perto... O... Bota quantos? O... Bota quantos? Tá dez ainda. Nossa. Tá, vamos só derrubar duas árvores, vamos embora. Vou pra lá, derrubou pra lá. Viu pra cá. Ah, não derrubei na casa. Ah, você derrubou na casa, Dracol. Não derrubei na casa. Fui bem do lado. Nossa, mas foi muito por pouco. Bocou pro outro lado, velho. Já tá cansativo essa casa desse lado. Falta uma cota ainda. O que você quer brincar na neve? Falta cinco. Cincão, cincão. É isso, em cima do rapaz, velho. Tudo bem. Cota agora. Acabou. Errei. Jacaré já tava vindo, vagabundo. Ah, legal. Pica-mula. Ih, não pode dormir ainda. Mas pode salvar. Bom, galera, é o seguinte. Você não vai encerrar esse vídeo por aqui, porque já se estendeu pra caramba. E a gente vai pro meio do mapa, como eu tava falando pro Dracol. E de lá... Fazer a fogueira aqui nesse canto aqui, hein. Sai daí, Dracol. A gente vai ter que procurar o kit de mergulho, galera. E se pão, futuramente, a gente vai dar um rolezão no mar, né? É frutuando, mergulhando aí, né? Não come agora, porque a gente vai dormir, né? Acho que não vale a pena. É, não vale. É isso aí. Uf, foi uma aventura esse vídeo, hein? Esse aqui foi de longe o que a gente mais deu roleito. E conhecemos muita coisa e foi muita treta. Foi legal pra caramba. Então vale muito a pena você deixar um like aí, porque não vale nada. É de graça e ajuda a gente bastante. Pra caramba, mano. Se puder, compartilha também. Não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva. O canal do Dracol aqui do Força tá na minha descrição. O meu canal tá na descrição deles. Então, a gente vai ficando por aqui. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. E fui! Fui! Hashtag... Hashtag... Jacaré... Não sei o que anda. Exatamente. Jacaré no sei o que anda. Ela passou frio. Ô, ô, ô. Ih, fudeu. O bicho tá aqui. Puta! Não acredita! Eu não boto o pé, mano. Melhor final de vídeo. Vamos pra nossa casa, vai. É de escorrendo. Acabou o bicho. Bicho, eu só ouvi um barulho de árvore caindo. Do nada, desgraça, vindo, velho. Posso ser sincero? É. Esses bichos agora aí, a gente não pode ficar muito na nossa casa, não. A gente tem que fazer um muro, mano. Jacaré, hein? Ai, caramba, dois de caramba, velho. Mano, dois? Aqui de cima eu tô vendo uns três, velho. Tem que ir pulando pela pedra, pô. Ai, meu Deus, eu não quero mais. Ai, meu Deus, e o bicho tá vindo atrás, que eu tô ouvindo... Vem pra cá no meio da pedra aqui, velho. Ai, caceta. Ai, ai. Bom, a gente vai embora, galera, pra nossa casa. Será que... Vamos em vídeo, né? Já estamos aqui. Agora tem gente que encerrou o vídeo, mas a gente não encerrou. Ai, que droga, cara. Meu, e eu tô morrendo... Eu tô passando fome aqui, velho. Ah, pobreza, eu tenho chocolate aí, porra. Eu não tenho. O cara derrubou a porcaria do negócio. Ah, e a frutinha, você não pega a frutinha, velho? Não pego. Ou pego. Não, tá vazio. Meu Deus, velho. Toda vez que eu chego lá no barraco, a gente sacola, velho. É de frutinha e de água. Mano, eu preciso de uma frutinha. Mano, a gente tá muito longe da nossa casa, velho. Tão perto até. Tão pavelado aqui, velho. Ai, meu Deus. Olha o coelho aí, de surfação do seu lado. Faço o que com ele? Como ser no cru? Usa um pé de coelho pro bicho não aparecer mais. Aqui tá a cabine aqui, já. Bom, tá tranquilo. Então a gente vai ficando por aqui, galera. A casa já tá ali na frente. Espero que vocês tenham gostado. Então, esse final foi sinistro. Agora pode colocar a gente aí cagaço. A gente tá aí cagaço. Mano, a gente vai chegar já dormindo, já, né? Exatamente. Acho que não vai dar tempo ainda. Tô triste, velho. Tomei um susto mesmo, tá ligado? Nossa, eu tô com muita fome. Tem nenhum chocolate sobrando, hein? Eu tenho, mas não vou te dar, não. Nossa, que babá. Você vai chegar em casa e vai comer frutinha, como todo mundo faz. Entendeu? Beleza. Eu acho melhor... Eu tô querendo finalizar o vídeo por causa do tempo, mano. Já vai dar 40 minutos só. É, exatamente. E palpar isso aqui é delícia. É. Mas, ao mesmo tempo, eu quero chegar na casa porque eu tô sentindo que vai dar merda. Vai dar merda. Vamos chegar rápido, vai. Vai dar merda. Eu tô muito perto. Eu queria chegar, eu não consigo andar, né? Tô podre. Eu vou comendo aqui porque tá difícil. Tô tomando energético igual um cavalo aqui. Cuidado com a armadilha, hein? Não vai pisar no bagulho. Pelo amor de Deus. Pular da velocidade, por acaso? Não sei, mas pra mim tá bacana. Pularam igual um canguru, mano. Ah, eu gosto. Olha a armadilha, hein? Eu pisei. Mentira. Olha a armadilha. É mentira. Nossa, festa junina. Tô errada o vídeo mesmo, hein? Já tá num samba enredo. Bom, acho que agora sim não vai dar nada, né? Não tem ninguém. Tá tranquilo. Vamos salvar isso fora da casa, que é a melhor coisa que a gente faz. Vamos salvar. Ai, frutinha, 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 frutinha. Pô, tô comendo, não tá subindo. Putz. Tá aqui, putz. A hora o cover falou, eita, é o bicho. A casa... Não, quando eu falei, meu, caiu uma árvore aqui perto, tipo, eita. Já foi. Cada um passou a cama e vamos dormir, pelo amor de Deus. Não dá pra dormir ainda, mano. Não dá pra dormir ainda. Então é isso aí, galera. Vamos salvar aqui. Salvei, salvei, salvei. Agora sim. Agora vai. Até o próximo vídeo, galera. Falou. Falou. Ruim. Ruim. E aí, eu. Pô. E aí, eu. E aí, tá. E aí, eu ou. E aí, eu.